Boa tarde, que Deus te abençoe poderosamente nessa tarde, que Deus te guarde, te proteja, que Deus cumpra os planos, propósitos e projetos dEle na sua vida, que nada venha te tirar da presença do Senhor. Deus, Ele é o seu Salvador, Ele é o teu Senhor, Ele é aquele que te protege, Ele é aquele que te renova, é aquele que te fortalece, Ele é aquele que traz existência, tudo que não existe, só para honrar a sua fé. São três momentos que a gente tem aqui por dia nesse canal, agora às 18 horas, depois à meia-noite, e voltamos também de manhã às 6 horas da manhã. Por que, pastor, que tem sido um momento de oração? Para te aproximar mais de Deus, para trazer uma palavra de fé, de esperança, uma palavra vinda do Senhor. A Bíblia fechada é a boca de Deus fechada, a Bíblia aberta é a boca de Deus aberta. Eu já vou orar por você, mas antes, Jesus, Ele diz, Repara que Jesus, Ele deixa claro que a vida não é feita só de vitória, a vida não é feita só de conquista, mas a vida é feita de luta, de batalha. Então, Ele deixa claro, no mundo vai ter situação difícil, todos nós vamos passar, todos nós vamos enfrentar momentos de dificuldade, momentos em que as coisas dão errado, nem tudo dá certo. Tem coisa que não sai do nosso jeito, tem coisa que não sai da maneira que a gente pensaria que poderia sair, tem coisa que, infelizmente, ela nos deixa triste. Acontece. Jesus deixou tudo isso para nós escrito. No mundo tereis aflições. Aflição significa decepção, significa algo que não saiu do seu jeito. Aflição significa, às vezes a gente fica ansioso, preocupado. Aflição são essas coisas. Então, Jesus deixa claro que no mundo, nós passaríamos por aflição. Aflição faz parte da vida. Só que Jesus, Ele vem com a solução, Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha que coisa linda. Como que você vence a aflição? É através do ânimo. Se você ficar desanimado na hora da luta, a aflição te derruba. Mas se você tiver ânimo na hora da luta, você vence a aflição. O que é ânimo? Ânimo é Deus dentro de nós. Ânimo é Deus dentro de você. Ânimo é Deus agindo em teu favor. Por isso, tem de bom ânimo. Porque o Senhor diz que Ele venceu o mundo. E você vai vencer também. Só que não desanime. Ânimo é o quê, pastor? Ânimo significa Deus dentro da gente. Isso mesmo. Ânimo é Deus dentro de você. Quando Deus está dentro de você, você vai ser uma pessoa animada. O ânimo, Ele é Deus dentro da gente. Quando Deus está dentro de nós, nós vamos ter luta, mas a gente vai ser animado. Aí Jesus completa dizendo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis também. Olha que coisa linda. Jesus está declarando que Ele passou por aflição, por luta e por batalha, mas Ele venceu. E assim como Ele venceu, eu e você venceremos também. Nós venceremos também. Você vencerá também. Todos venceremos também. A luta, a aflição, a dor, a guerra, a batalha e a situação adversa. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis também. Se anime em Deus. Deus é poderoso para te dar vitória. Isso mesmo. Deus, Ele não vai te desamparar. Deus, Ele não vai te deixar. Deus, Ele não vai te abandonar. Não. Levanta a cabeça. Reaja. A reação, ela é fundamental na hora da nossa luta, sabia? Qual tem sido a sua reação diante das batalhas? Se você ficar passivo, a luta te vence. Mas se você reagir, você vence a luta. se você ficar só deixando a batalha vindo sobre você e você não reagir, vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Então, supere essa luta, supere essa batalha, supere essa situação. Creia que Deus é contigo. Ele te fortalece nesse momento difícil. não desista. Não abra mão do que Deus te prometeu. Está difícil? Está passando por aflição? Tem de bom ânimo. Porque Jesus venceu e você vai vencer também. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Deus, Pai, eu entro em oração neste momento, pedindo que o Senhor haja com poder, com graça e com misericórdia. Ó Deus, Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o Deus que nunca perdeu uma batalha. Eu vim te pedir, Ampai, haja com poder e com graça. Haja manifestando a Tua glória. Haja curando os enfermos, trazendo paz para quem está vivendo guerra. Você que está desanimado, receba o ânimo de Deus e agora. Ânimo significa Deus dentro de nós. Que Deus te visite agora. Renove as suas forças físicas, emocionais, espirituais. Que Deus te visite agora e restaure o seu interior. Te fortaleça, te faça voar alto e alcançar coisas extraordinárias. é a minha oração em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém? Graças a Deus. Tenha ânimo porque Deus é contigo. Deixa o seu nome aqui que eu vou estar lendo aqui cada nome que tiver nesse comentário. Vou estar orando por todos também. Tá bom? Por favor, pegue o link dessa oração, encaminhe nos seus grupos de WhatsApp, encaminhe agora esse link e se você precisar de uma intercessão, nós temos mais dois horários de oração. Pode estar aqui pelo YouTube mesmo. Hoje é meia-noite e amanhã às seis horas da manhã. Um abraço e que Deus te abençoe.